Música 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 Pode deixar aqui, né? Pode deixar aqui, né? oi preciosa o papai ignora vocês preciosa você tá percebendo aqui tem gente só ai para de inventar história a gente também não comprar a bancar essa casa trabalha me feito um condenado e agora é a hora a casa a gente tá aqui no açaí a sai compra as compras para casa compras de natal escreve deixa o like de gobel é onde vão pegar um carro né lá o carro lá gente esse a sair estreou agora ele tava diferente aí eles se reformaram e aí tá muito grande tá muito grande tô perdida a gente tem que eu gosto será que hoje eu vou achar Kinder Bueno o lei falou que não vamos ver se achava pegar logo dois e a gente vai fazer nossas compras de natal em casa não tem absolutamente nada a gente tá sem nada as crianças estão pedindo um monte de coisa e agora é o momento olha vamos lá chocotone tá 34 reais de 900 olha preciosa eu tô emocionada cara compras de natal vamos vamos comprar é ele mesmo que a gente precisa dele né meu deus olha meu colar olha meu colar que lindo lá da lojinha tá bom ó link na descrição é um ponto de luz super charmoso vamos lá pegar já começando pelo que importa né que é o chocotone né a gente gosta mais de chocotone porque é universal eu gosto dos dois mas eu prefiro chocotone olha só o preço que tá tá bom não é um quilo tá querida porque já foi o tempo que era um quilo aí estava em sete ah não esse é o pequeno mas é o que tem mais chocolate ó esse de avelã não lembro se eu já comi esse você já comeu vida esse de avelã já comeu preciosa você acha que é bom esse com avelã acho que não deu água na boca porque eu pensei Nutella né logo pensei que deve ter gosto de Nutella não só que vende até sapato olha só ali gente a isso é uma hora que tem a Kinder Bueno vamos preciosa vamos vamos com um catatum chocotones aqui tudo preciosa pelo amor de deus tem que ser o grande para a gente já deixa meu coraçãozinho deixa o like se inscreve comenta vamos fazer compras a gente já Pérola tá lá com as crianças e a Jade ficou dormindo que a gente saiu tarde vamos pegar dois desse daqui você acha que compensa faça as contas é para o Natal e aí Música Vim da Argentina, ó Mandar um com eles R$189,00 Preciosa, esse daqui, ó Que chique, né? R$109,00, eu pegaria só pela garrafa Porque eu achei bonita, ó Cadê o nosso foco? Cadê o foco? Perdemos o foco Música O preço dos feijões, olha Camil é o preto, tá? Feijão preto A preta aqui é tudo preto Aqui embaixo, ó Tem os fradinho É tipo branco, né? Fradinho, eu acho Olha Deve ser gostoso Eu nunca comi feijão branco Na minha vida Ó, R$7,98 Esse daqui da Solito Tá bonito, olha Tá bem bonito Eu gosto dessa marca O Ney não gosta de pensar Ele gosta de pegar logo o Camil e já era Ó, a diferença O Camil tá R$9,10 Amor, eu vou pegar aquele lá, tá? Tá bonito Ó, o Máximo também eu gosto, olha E o Máximo tá R$8,00 Eu vou pegar aquele ali, ó Gente, pra você ter noção de como não tem nada em casa preciosa Até o sal acabou Eu vou pegar o Solito Tá muito bonito, ó Eu acho que tá bonito, ó Por esse preço aqui eu acho que tá bom Vamos ver aqui, ó Gosto de já Eu já escolho aqui, ó Porque o Ney gosta de pegar feijão É só tacar na panela, entendeu? Como se ele fizesse feijão, né amiga? Ó, vamos pegar arroz Esse arroz também não tem Acabou Estamos zeradas de arroz A gente deixou só o que tava na panela Bem-vinda O Ney tá lá tentando seguir a listinha, ó Você colocou aqui o pano em pó, né? Eu acho que sim Mas você tem que colocar, meu filho Eu não ia esquecer mesmo Arroz, vida, ó Biju Você gosta dessa marca? 18,98 Eu não ligo pra marca de arroz Eu acho que todo arroz na minha mão Fica soltinho Tô brincando, ó Mas eu, pra mim, qualquer arroz É sério Sendo branquinho assim Bonitinho Não sendo parborizado Que eu não sou muito fã Eu comia na escola Tanto faz Ué, cadê o restante dos arroz? Só tem esse aqui Nossa, olha o tamanho Olha só o tamanho que tá esse negócio Nossa, que maravilha Mas opções, né? Eu gosto de opções Olha só o tamanho que tá chegando É muito bom 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 Tchau. Olha só, preciosa. R$1,49. Olha, vida. Eu achei o azulzinho mais cheirosinho, ó. Sente cheiro. Olha esse daqui. Qual que você achou? Esse daqui eu não senti muito, não. O azul? Então, vamos pegar o azul, o verde. Mas quantos? Só um? Um só no seu banho. Você quer levar um desse aí? Vamos pegar um desse. Deixa eu ver esse daqui de cima, que tá com um preço diferente. Hum, que cheiro eu uso. Sente o cheiro, bestie. Nossa, esse daqui é cheiro eu uso pra ser ousa. R$1,78. Um pouquinho a mais, só que esse daqui de baixo. E é IP também, ó. Só que é diferente. Mas pra mim... Não, esse aqui é o nome. É flor de IP. Mas todos tá flor de IP. E aqui é só IP, ó. Enfim, não sei. Mas eu vou pegar esse. Vamos pegar esses daqui mesmo. Quatro? Tá fechado ali. Aqui abriram. Você vai pegar o azul? Ai, tanto faz pra mim. Não ligo não, preciosa. Pra sabonete assim. Queria adove, né? Mas, enfim. Papai, não deixa. Ai, ai, não. Amo o dove. O dove é muito maravilhoso. Deixa eu ver. É, olha o Ney falando. É você que ganha pouco. Olha, preciosa. Eu quero esse. O cheiro é incrível. E o Ney quer aquele ali, ó. Que a gente já tá usando. Olha. É aquele que casa... Ele é muito bom mesmo. É esse daqui, ó. Só que o nosso é azulzinho. Muito bom mesmo. Ai, mas esse daqui eu tô muito apaixonada. O cheiro é muito bom. Docinho. Qual que é o nome aí do cheiro? Ixi, não sei. Com álcool seca rápido. Amor de verão. É o nome, ó. Ai, esse daqui é muito cheiroso. Parece um perfuminho. Paixão. Sem cheiro, beijo. Sem cheiro. Qual que você prefere? Qual você prefere? Esse ou esse? Sem cheiro. Deixa eu ver. Nossa, esse é bom, hein? E quanto que é esse, vida? Você pegou daqui? Ó, está quatro. Mas ele vem só quinhentos. Esse está seis. E vem um litro. Ai, agora eu vou ter que ver os dois pra sentir. Deixa eu sentir de novo esse daqui. Esse outro aqui também. Nossa, esse daqui eu achei cheirosíssimo. Com você, né? Amável. Hum, sente cheiro. Ó, ó, ó. Sente cheirinho? O que você achou? Preciosa qual você prefere? Ah, é. Cheirinho de neném. Que delícia. Mas eu prefiro um cheirinho mais forte. Porque depois o cheiro demora mais pra sair, né? Abre aqui de novo pra eu ver, vida. Pra eu sentir o cheirinho de novo desse. E vambora. Porque senão eu sou tão indecisa que a gente vai perder um tempão aqui. Deixa eu sentir de novo. Cara, isso daqui, você vai achar que eu tô exagerando. É isso que eu ia te falar. Não tem o cheiro do Ilia? Não sei. Eu achei muito parecido. Acho que você tá exagerando. Não. É muito parecido com o cheiro do Ilia. Juro. Eu não passei o Ilia hoje. Então, assim, eu tô com outro perfume. Tô com o de chiclete. E na minha opinião, esse tem cheiro de Ilia. Muito. Sério. Olha. Sério, preciosa. Me lembrou muito. O Ilia tem um toquinho a mais, mas me lembrou muito o cheiro. Muito. E agora a dúvida. Deixa eu sentir esse daí de novo. Abra pra eu ver. Olha, preciosa. É um azeite grande. Ó, 750. Carbonel. Olha só, esse vem 750. E o normal é 500, né? Olha. Esse é o azeite normal. E aí, ó. Esse tá 22, vem 500. E esse tá 24,90. Vem 700. E pra mim tá ótimo. É azeite extra. Veja, coisa linda, grande. Que maravilha. Vamos levar esse. Por que que você olhou pra minha cara quando eu falo? Ai, ai, ai. O Ney. Eu falei, ai, olha que coisa linda. Grande. Ele olhou pra minha cara na hora. Ele ficou quieto em respeito a vocês, preciosa. E eu acho isso muito bom. Viu? Descarado. Olha lá, tá rindo, ó. O descarado, ó. Ele não quer nem olhar pra minha cara, olha lá, ó. Sem vergonha. Eu, hein? Falta de respeito. Sou uma mulher direita. Sou uma mulher direita, ó. Oxe. É até pérola, né? É massa. Falta um reatendimento. Achamos uma promoçãozinha boa, preciosa. Olha, R$4,39 essa marca aqui de leite condensado. Não é mistura. É leite condensado real, oficial. Vamos aproveitar. Vamos ver se a gente acha uma massa de bolo? Eu peguei essas daqui pra experimentar. Eu não conheço, preciosa. Nunca fiz. Mas tá com um preço muito bom, olha. E aí eu vou aproveitar esses daqui pra pegar. Vou fazer as coisas de fim de ano, né? Aí a gente já aproveita. Acho que eu vou pegar... Vou fazer dois com pudim. Provavelmente vai ter visita em casa. Então eu vou aproveitar. Acho que eu vou pegar mais dois, vai. Nossa senhora. É só porque eu vou fazer um bolo pro Gael. E ainda vou fazer as coisas de Natal. Aqui tá marcado o 4, tá? Tá. 2,9. Você quer pegar esse ou quer pegar o... Mas esse é o mais baratinho? Porque tanto faz pra mim. 2,9. Então tá bom. Vamos pegar. Só dois mesmo? Só dois tá bom. Aqui tem chantilly? Queria um chantilly. Olha, precisa usar Nutella, bafa. Aquele lá? Então leva o carrinho, tá pesado, viu? Olha, eu cheguei que eu tava sozinha. De repente alguém encostou aqui, ó. A polícia chegou. Olha aqui, o que que temos aqui. Até que enfim, só que só tem o branco. Pra mim tanto faz, eu amo os dois. Mas eu queria achar a caixa grande. Que eu acho que acaba valendo um pouco mais a pena. Não, eu não peguei. Porque só tem aquele chocolate em pó ali. Eu ia ver se era aqui a prateleira deles. Que só tem aquele chocolate em pó. Olha, tá barato, vida. Olha, preciosa. Será que é o grandão? Ó. Eu visito. Três e setenta e oito. Olha. Ah não, esse é quinze, né? Eu tô lendo aqui. Tô vendo o preço. Tô parecendo o que, gente? Presta atenção. É o de cento e vinte e seis. É esse? É o de cento e vinte e seis, vida. Cadê? É? Olha, vamos pegar, mãe. Vamos pegar. Faz tempo que eu não como esse daqui preto. Você não tem o dobro? Eu peguei, preciosa. Quer ver qual que eu peguei? Tá aí no meio, né? Aqui, ó. Eu peguei desse. Esse daqui tava três. É, esse daqui. Quanto que vem esse daqui? Cento e dois. Contra. Cento e vinte e seis. Não é muita coisa não de diferença. Vou pegar um desse. Deixa eu pegar do dois. Eu vou pegar um desse branco. Porque ali já é preto, ó. Pronto. Um branco e um preto. A maçã, preciosa, tá nove reais, olha. Acho que eu vou aproveitar pra pegar, viu? Escolher bem bonitinho. Porque lá em casa não dá pra ficar sem maçã. E olha só o preço da banana também, ó. Quatro e oitenta e nove. Olha, tá bem bom. Vou pegar uma maçã pras crianças. Nossa, é um visto tão grande, maçã, lá em casa. Que você não tá entendendo. Esse pacotinho aqui é um dia. Acabou, entendeu? Eles amam. Ai, só não tá muito bonita. Dá pra pegar umas meia verde, né, vida? Ó, pegamos outro carrinho, ó. Temos um carrinho aqui e temos outro carrinho aqui, ó. Ai, gente, que preciosa. Tô tão empolgada. Olha a facada. Compramos tudo da lista, olha. Fralda a gente pegou pouca, mas depois a gente pega mais pra virar o cartão. O Ney varado de fome acabou com biscoito. Ó, esse carrinho ficou assim. Chiquérrimo, maravilhoso, né? O nosso querido condutor do carro, maravilhoso. E esse outro carrinho ficou assim. A gente pegou... Quanto tava, amor, esse leite? Três e setenta e nove? Três e sete e nove esse leite, preciosa. Ney pegou logo uma caixa. A banana, ó, o meu matinho, peitinho de peru, azeitona, ó. Banana mais ali, uns danoninhos pras crianças, uva, essas coisinhas aqui, ó. Quanto você acha que vai dar? Chute. Fala aí, amor, sua opinião. Quanto você acha que vai dar tudo isso? Seiscentos, setecentos. Seiscentos, setecentos. Eu vou chutar, vai, setecentos, oitocentos. Eu vou chutar isso, preciosa. Quanto você chuta? Antes de eu passar no caixa, não vale, viu? Tem que falar agora. Vá, comenta aí o quanto você acha que ia dar e o quanto você acha que você gastaria no mercado aí perto da sua casa, se você comprasse isso daqui mais isso daqui, ó. Lembrando que aqui não tem carne, né? Mas tem quase tudo que a gente precisa. Falta, assim, só a mistura mesmo e fralda, assim, coisa básica. Vamos ver aqui como é que tá a fila. Ai, eu acho que essa fila aqui tá bem vazia. Pronto. Tá vazia aqui, amor, ó. Vamos passar aqui nessa fila. Aí, preciosa, a gente vai ver se chama o moço ali. Nossa, eu tô odiando meu cabelo hoje, você não tem noção. Olha, o creme eu não gostei que eu usei. Não gostei dele. Vou comprar outro depois. Aí, as nossas comprinhas estão aqui. E a gente vai tentar chamar o moço pra fazer um carreto pra gente. Ele cobrou 18 reais, preciosa. Porque é uma perua, porque o Uber é complicado. Porque eles não gostam de pegar mercado. Ai, esquecemos de pesar, ó. O Ney vai lá pesar, preciosa. Enquanto isso, eu vou colocando as coisas aqui, porque tem coisa, viu? Bora, não sei nem por onde eu começo. Olha quanto tá dando, preciosa. Tá faltando, ó, a melancia e a banana. Quem acertou? Quem acertou, preciosa? A banana também é de vocês? Sim. Ney pegou a melancia agora. Aqui, né, vida? A melancia é desse lado, ó. Essa coisa é pesada. Acho que vai dar certinho o que a gente tem, né? Oito centros. Sem mistura. Sem mistura. Você tá com o cartão aí? Vai lá, meu bem. É, vai lá. Agora é a hora. Mas, graças a Deus, dois carrinhos de compra fazem tantos anos que a gente não tem isso, preciosa. Nem conto. Nem preciso falar que eu sempre mostro as compras que eu faço aqui. E pra mim isso daqui é uma bênção. Conseguimos achar o moço da perua pra levar a gente. Não tinha nenhum. Aí agora chegou um lá, ó. Uma perua. A gente vai de perua, porque o Uber pra levar muita coisa assim é complicado. Tem o Uber certo, né, preciosa, pra chamar. Só que o Uber certo, às vezes vem errado. A gente me ajudou outra vez e deu errado. Olha o moço. Olha o moço. Tá chovendo. Tá chovendo. A Ney colocou coisa até aqui dentro. Mas tá bem novinha. Entrou aqui. Olha a melancia. Aventuras nessas compras. Uhul. Banda de perua. Eu quero, tias, eu quero salgadinho. Quero. Ó, eu já falei pro papai abrir que eu tô morrendo de fome, tô varada de fome. Aqui as compras preciosas, olha. Estaram tudo aqui. E a titia Bela, cadê? Olha lá, diva da casa. Hello, honey. Hello. Dá um beijinho. Uhul. Rezou. Olha que chique, toda cinza. Entendeu? Fazendo graça aqui na estadia. Tem que passar uns dias aqui, né? É como o babá. Contratei serviços por alguns dias, entendeu? Inclusive agora eu tô indo viajar, né? E aí eu volto sei lá que dia. Tanto faz pra você, né? Tô pagando. Pode aproveitar. Pode aproveitar. Fica à vontade. Aqui vocês têm regalias. Todos os meus empregados domésticos têm regalias. Eu pago muito boa. Sim, pago muito bem. O quê? Após o pagamento. Eu queria comentar, mas... Meu pagamento é piscina, querida. Você tá esquecendo? É a piscina que você vai usar. Não custa nada sonhar, né? Não custa nada sonhar. Mas a piscina a gente vai ter. Vai. Já tem. Já tem. Isso mesmo. Só falta colocar lá. Meu, tá chovendo hoje. Não precisa nem encher a piscina. Eu só coloco lá e a água enche. Não para de chover. Toda hora chove. Faz sol e chove do nada. E a Tixia Bela vai embora já já. E as criaturas estão aqui. Minhas criaturinhas. E aí eu falei, aí se comportaram? Ela falou, se comportaram. Coloquei todo mundo trancado na gaiola. Aí quando eu vi que você tava chegando, eu soltei. Simples assim. Simples assim. Não deram trabalho, tá bom? Não deram, né? Colocava comida pelas frestas. Tudo certo. Isso daqui tem que te valer. Oh, meu Deus. Babai deu a salgadinha. Que panetone, honey? É da Offer. Offener. Como que é o nome daquela? Tem uma mó chique que é a Offener. Não sei. Mas não é, 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 você sabe. Chiquérrimo também, tá bom? Delícia. Uhul. Que gato esse garçom que eu contratei. Eu contratei, ó. Não é o Offener. Offer, sei lá. Lá da... Ah, lá mesmo ele se exibia. No evento que eu fiz lá no centro, tinha um quiosque deles, ó. Pode pegar, a besta. A sua irmã deixou. Pega pra ela aí o resto dela. Não, eu vou pegar pra mim. O resto dela que eu não quero muito mesmo. Delícia. Lá no evento que você foi, era da Offener? Tinha no fiosque deles, amigo. Nossa, é que chique. Tinha coisa de, tipo, de 30 e poucos até 900 reais. Panetone? É, panetone, chegou a Tony. Nossa, já comeu, preciosa. Será que é gostoso? Deve ser, né? Pelo preço. Offener. Nem comeu a bichinha. É engraçado que eu falei se ela queria, ela falou que não queria, né? Aí o garçom gato veio, na hora ela sentou, né? O Ney tá tirando aqui as coisas da sacola pra gente guardar. E a Tia Bela tá ali, exibindo a barriga dela super. Um brinja, as herdeiras. Herdeiras das dívidas. Eu dei um suquinho. E aí eu dei um suquinho também pras crianças, preciosa. E, o que mais? Ó, um pacote já foi, ó. Esse aqui, ó. E aí a gente depois vai ter que guardar tudo isso. E não tem espaço na geladeira. Nossa, essa geladeira é mini. Sonho. Para os próximos meses, uma geladeira nova e um tanquinho. Prioridades, né? Porque também tem que trocar micro-ondas. Tem que trocar o fogão. Aí a gente... E o armário. E o colchão. E o colchão. Nossa, se eu não acaba, deixa quieto. Não sei, mas qual é a prioridade, não. Porque o Ney reclama todo santo dia de dor nas costas. Eu não aguento mais. Pelo amor de Deus, colchões, Ema. Me enviem o colchão. Eu vou amar. Vocês não têm noção. Ema, Ema, Ema. O Ney tá com um problema. Nas costas. Ô, meu Deus. Bate a bebê, essa titia. Come. Será lá? Já foi embora, preciosa. Tô arrumando coragem pra... Lintar aqui. Tô comendo uma porra, né? É, com peito de queijo e peito de peru pra comer. É, meu amorzinho lindo. Tô morrendo de fome. Ô, meu amor. Com muita de gelo? É. Depois que a gente chegou do mercado, eu não tive coragem de arrumar nada. Pra você usar a minha voz. Tá péssima. Que a minha garganta tá horrível. E aí, eu resolvi fazer os preparativos da comemoração do aniversário do Gael. Fiz um creme belga. E coloquei chocolate branco. Aí, eu quis mostrar pouco aqui, sabe? Porque eu mostrei bastante lá no Instagram, né? O tema polêmico da festa de aniversário do Gael. Deixei pra mostrar mais lá no Instagram. E aí, eu fiz o creme belga. Fiz os recheios do bolos todos. Pra poder fazer uma coisinha bem simples aqui em casa mesmo. Do jeito que o Gael queria. O importante era fazer ele feliz. Era ver o Gael bem. Feliz com a escolha dele. Com o bolo grande. Pra todo mundo comer bem. Era o que eu queria. Então, depois que a gente chegou no mercado. Eu já deixei mais ou menos preparado, sabe? Pra não ter muito trabalho. Aí, eu fui preparar os recheios. Fiz o bolo e tal. E aí, eu coloquei leite em pó no creme belga. Porque eu acho que ia dar um gostinho gostoso. E ficou uma delícia. Preciosa. Valeu a pena. Olha só quem está aqui em casa. Oi, tudo bom, meus amores? Sejam bem-vindos à festinha do Gael. Até que enfim vai acontecer. Demorou, mas saiu, né? O importante é que saiu. Olha a Jade chorando, ó. E a titia Coru já vai correndo. Olha lá, ó. A titia já vai lá, né? São minutos. Dá um help, né? Olha só o que a minha mãe está fazendo. Está amarrando os balões aqui. Pra gente poder montar. É, na que na verdade é um balão. Bonitinho aqui, ó. Tá, né? Ai, mamãe. Tendo uma balaçadinha. E aí, preciosas, como vocês estão, meus amores? Preparados? Fala aí pra vovó Esmeralda aí. Como é que vocês estão? Que a vovó Esmeralda vê todos os comentários. É verdade. E dá like nos comentários. É verdade. Eu vejo todos os comentários. Sai lá dando like lá pra vocês. É, e já aproveita e segue vovó Esmeralda que está o YouTube dela aí certinho. Responde, mãe, as preciosas. Responde, mãe. Vai respondendo, elas vão ver você e aí elas vão lá já. Pra você ver, pra ver sua rotina. Eu respondo, com certeza. Olha, meu Deus, eu cuidei, titia. Olha lá o cabelo, que chique. Tô falando do seu, querida. É o meu. Olha que lindo. É de genética, né? Aquela questão da genética, porque é igual o meu, preciosa. Eu coloquei hoje, preciosa. Ela colocou hoje pra vir aqui na festa especialmente, entendeu? Ela foi no salão, foi no cabeleireiro, fez maquiagem, mão e tudo. Cabeleireiro lá na minha casa, tá? Lá no café fofo do Bilayden, como diz minha mãe. Lá no café fofo do Bilayden. E a cabeleireira sou eu mesma. É, cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. E aqui na sala tem amiguinhos do Gael. Vamos ver. Olha lá. O Ney tá imprimindo a decoração da festa. Olha lá. Pesquisando e imprimindo a decoração. Você não imprimiu nenhuma ainda? Tá bom. Eu vou lá passar o chantilly no bolo, preciosa, agora. É, olha essa daqui, né, mãe? Não, essa tá da hora aqui daqui, ó. Pode ser, é essa daqui, ó. Mas eu já amarelo, colorido. Já tem uma roupa com a Jade. Uma roupinha pra Jade, que acordou, deve tá xixenta. É, tá um pouco friozinho. Meu look preciosa, olha. Coloquei aqui, ó, da Shein. Fala assim, né, a coisa mais delicada. Olha só que princesa que eu sou. É assim, ó. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Com o nosso cupom, porque é lindo mesmo, preciosa. Mas eu amo demais, me sinto muito bem quando eu coloco. E uma calça jeans, confortável. Só que não, também é da Shein, porque tá colado. Eu prefiro coisa folgada. Inclusive, eu acho que eu vou trocar. Vou colocar uma calça mais folgadinha. Então, eu fiz o bolo. Olha só, tá aqui. Fiquei até tarde fazendo. E agora eu vou desenformar ele. Tô torcendo pra dar certo. Eu vou colocar aqui, ó. Em cima desse coisinha aqui. E eu não sei nem como é que eu faço. Eu tenho muito medo nessas horas. Eu vou abrir aqui o saco. O bolo é de chocolate. Ah, eu não sei explicar. É um recheio delicioso de chocolate. E um recheio delicioso de... Como é que chama? Belga. Creme belga. Só que eu coloquei um pouquinho de chocolate branco. Junto com creme belga. Ai, que medo. Será que eu coloco em cima? É sempre uma confusão. Acho que eu vou colocar em cima. Pera aí. Bem no meinho. Sorteio. Socorro. 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 Solta! Delícia! Não, não é Chico. Dojo, olha só a preciosa. Ai meu Deus, está descendo tudo o recheio, impressão minha. Socorro! Não gelou o suficiente, preciosa. Olha só, eu coloquei tipo muito recheio. Porque o Gaia falou que queria, mas... Socorro! Deixa eu pegar uma capa. Eu, preciosa. Eu juro que eu me esforço, mas eu não nasci para isso, querida. É difícil quando não é uma coisa, é outra. Eu acho que eu deixei o recheio muito mole. Entendeu? Obviamente. Mas tudo bem, eu vou tirar o excesso aqui. Mas eu também coloquei muito recheio, sério. Porque o Gael ficou falando que o bolo do meu aniversário tinha muito recheio. E o meu não tinha tanto recheio assim. E que eu tinha que fazer igual. Então, tá. Tá muito lindo esse bolo. Tá, meu filho, que bom. Porque é para você mesmo. A mamãe ainda vai dar um jeitinho aqui, tá? Para ficar melhor. Quando é que a gente ouve comer essa delícia? Já, já. Daqui a dez minutos, vai. Vamos colocar assim. Vamos colocar dez minutos. Deixa eu conferir aqui. Você preferiu? Oi, meu amor. Falta quantas meninas para ir embora. Deixa eu saber. Não, você vai morar aqui, Davi. Comigo. Você esqueceu? Não, mas que horas eu vou embora? Ah, a que hora você quer ir embora? Depois do parabéns, se você quiser sair, vai embora a hora que você quer. Onde você dorme aqui? Eu ia te prender aqui para sempre. Mas você não quer. Davi, essa é roupa. Eu tenho sua mãe. Não, tá. Bola se você pode. Tem roupa? Amiguinho do Gael tá feio, pessoal. Com a felicidade dele. Eu vou enxugar aqui. Eu quero encontrar a fórmula perfeita para fazer um bolo preciosa. Molhar e ele não ficar assim escorrendo. Porque eu sempre exagero. Eu tenho muito medo de não molhar e aí eu acabo exagerando e molho demais, sabe? E é horrível quando fica assim, porque fica feio. Fica pingando assim as coisas. Ai, me incomoda. Eu não queria. Eu queria que ficasse molhadinha um pouco certo para não pingar. É tão difícil ser boleira. Parabéns para você que trabalha com isso, viu? Se tem mãos de fada, é o dom. É um dom. Olha. Tá todo molhadinho aqui. Aí eu tô dando uma secadinha aqui e vou passar o chantilly depois para não ficar uma mistureba preciosa. Chantilly. Chantininho. Ai, gente. Esse ângulo não tá favorecendo o meu trabalho preciosa. Um dia eu chego lá. Mas, olha. Aqui é morango com creme belga. E aqui é um recheio de chocolate que eu faço sempre e é muito delícia. E aqui tá o nosso chantininho. Eu faço de olho, tá? O chantilly geladinho com leite condensado geladinho e leite em pó. E aí eu bato assim meio que de olho. Eu vou experimentando, falo, não, tá gostoso. Pronto. Tá ótimo. E esse chantilly aqui é uma marca diferente. Foi minha mãe que trouxe. Ô, Pérola. Da onde que é esse chantilly que vocês trouxeram? É? É? Nunca experimentei chantilly de outra marca. Eu sempre uso a mesma. Porque eu tinha medo de errar. A medo da boca era bom. É. É bom aqui, ó. Ele aqui, ó. Chegou no ponto. Ficou perfeito. Fiquei até chocada. Porque eu sempre pegava o outro porque eu tinha medo de não conseguir chegar no ponto. Porque tem gente que fala que chegar no ponto de chantilly é difícil. É. Aí eu fico, ai, meu Deus. E o meu já deu muito errado várias vezes. Esse daqui, nossa, ficou perfeito logo de cara. Gostei. Olha. Essa marca aqui, preciosa, ó. De chantilly. Muito boa. Eu gostei. Ficou gostosa. Gosto, né? Se bem que eu tô fazendo com leite ninho. Leite ninho, não. Mentira. Leite em pó. Leite em pó. E leite condensado, né? Então dá um gosto completamente diferente. Eu não experimentei puro. Mas eu gostei, viu? A minha mãe não gosta de chantilly. Coitada. Ela sempre tira a parte do chantilly. A minha mãe não gosta de chantilly. É, não. Ah, por essa gente não gosta de falar. Um. Ah, um. 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 Ah, um. Ah. E? Parabéns a você. Uh. 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 Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra vocês! Você é nova! Muitos anos de vida Isso ganhou em nada! Vamos! Fica com você! É! É FIC! É FIC! É FIC! É FIC! É FIC! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Fim! Pô! É! É! Faça o pedido, morrê! De novo! Aê, nossa sofreu! Aê! Aê! Foi eu que sofreu! É! 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 Vai! Corta! É! É! Espera aí! Eu não sei também chegar, né? Não! Aqui em cima! Socorro! Por favor! Me dá pra mim! Me dá pra mim! Vai! Por favor! Me dá pra mim! Deixa pro seu amigão! Olha! Para! Consegui! Aê! Aê! Dá pra seu amigão! Agora vamos ver! Não! Vamos pegar! Dá pra quem você quiser! Seu amigão! Seu amigão! Seu amigão! Vai! Vai! Vamos! Pra quem você quiser, filho! Não! Vai! Eu tô aqui! Você é seu amigão! Eu sou seu amigão! Eu sou seu amigão! Ela me deu uma porção dessa! Eu não quero essa colher! Eu tenho amigão! Tá quebrada! A sua tá quebrou! eu comecei que comeu o bolo e essa mão do bolo na mão toma aqui os gatinhos comer não vai comer como ai gente vocês ta me deixando doida o tabi como é que você ta sujando tudo de bolo